Esse avião que está decolando do aeroporto de Ottawa é movido a grão de mostarda. O voo de uma hora e meia com tanques cheios de biocombustível puro foi o primeiro do mundo. Logo atrás, uma segunda aeronave equipada com receptores segue o primeiro para analisar as partículas emitidas pelos motores. Durante o percurso, uma câmera presa à ponta do segundo avião filma o comportamento do Falcon 20. De acordo com o piloto, não dá para sentir a diferença entre o querosene ou o biocombustível. Para nós está sendo igual até o momento, mas é preciso esperar os resultados. O grão é cultivado no oeste do Canadá antes de ser transformado em óleo e posteriormente em combustível para aviões. Ele vira um combustível idêntico à gasolina convencional. Os agricultores com quem trabalhamos no cultivo desse grão possuem terras que não são particularmente boas para a produção alimentícia. Cultivar esse grão permite também a melhoria da qualidade da terra para produzir mais tarde comida. Um biocombustível que não prejudica a produção de alimentos, segundo os idealizadores do projeto, ao contrário da maioria dos combustíveis de origem vegetal. Resta saber se o querosene à base de mostarda emite menos partículas nocivas ao meio ambiente. As ferramentas de análise do segundo avião devem ajudar a solucionar o mistério. O ar entra por esta abertura e os receptores medem os produtos químicos que são produzidos nos motores do outro avião. Os resultados da análise ainda vão demorar algumas semanas, mas os cientistas canadenses já brindam o sucesso do voo-teste. Os fabricantes garantem que daqui a alguns anos o biocombustível e o querosene terão o mesmo preço.